Alexandre do Barreiro Eu hoje vou curtir com o meu amor Ela é minha princesinha, princesinha esse senhor A linda princesinha, dona do meu coração Quem quiser me namorar, não tem pra ninguém não Paixão, minha paixão É só você no meu caminho, sou feliz de coração Amor, meu grande amor Tudo é festa e alegria, do teu lado eu quanto estou Eu sou sua princesa, dona do seu coração Meu amor, fique sabendo, você é o meu tesão Jamais eu vou querer, você longe de mim Você é o meu amor, meu início, meu fim Paixão, minha paixão É só você no meu caminho, sou feliz de coração Amor, meu grande amor Tudo é festa e alegria, do teu lado eu quanto estou Lima Neto e Cintia de casa, pra você está Alexandre do Barreiro Eu sou sua princesa, dona do seu coração Eu sou sua princesa, dona do seu coração Meu amor, fique sabendo, você é o meu tesão Jamais eu vou querer, você longe de mim Você é o meu amor, meu início, meu fim É amor, é amor, o que eu sinto por você, tudo isso é amor É amor, é amor, o que eu sinto por você, tudo isso é amor Paixão, minha paixão É só você no meu caminho, sou feliz de coração Amor, meu grande amor Tudo é festa e alegria, do teu lado eu quanto estou É amor, é amor, o que eu sinto por você, tudo isso é amor É amor, é amor, o que eu sinto por você, tudo isso é amor Alexandre do Barreiro Legenda por Sônia Ruberti